Esse é o Eric JP O moleque é a mantela É o impacto do meu saco Batendo na tua bunda Eu quero que você me coma até gozar Essa é pra você novinha JP Passa em mim Passa em mim Passa em mim Logo um pouquinho do cê da pra mim Passa em mim Passa em mim Logo um pouco de você da pra mim Passa em mim Logo um pouco de você da pra mim Mas senta, senta, trepa, trepa Dação Bateu meia noite o catapulta bugice tocando é ratata Esse é o Eric JP, o moleque é a Mantela JP, o moleque é a Mantela JP, o moleque é a Mantela